E os reportes deste papo, como você também deve saber, estão todos no caiofabiovideos.com a partir de hoje a noitinha, no máximo amanhã de manhã. Por falar nisso, eu peço que você vá lá e se inscreva no caiofabiovideos.com para receber tudo, tá bom? Sem precisar ficar checando, já receber instantaneamente. E não esqueçam do Marrom Quer Saber, foi o canal que inaugurou ontem, o Marrom Quer Saber. Vá lá, entre no Marrom Quer Saber e se inscreva no canal e divulgue para os seus amigos. Hoje ele está recebendo o segundo vídeo lá e daqui a mais um tempo vai ter muito vídeo de muitos amigos do Marrom que querem saber. E você pode ir de lá despachando, especialmente para os seus amigos irreligiosos. Porque como eu digo, o cara que chega com a cabeça religiosa, a gente ajuda. Mas não fique procurando esse pessoal para discutir opinião. É muito pouca gente com a cabeça doida assim, está cheio de gente sofrendo de loucuras carentes. Gente que não ouve o evangelho e fica com raiva. Está cheio de gente que ouve o evangelho e diz, que coisa boa que eu ouvi. Procure preferencialmente esses, ao invés de fazer como alguns de vocês fazem. Como romperam todas as pontes relacionadas com o resto do mundo, começam a entender o evangelho e só sobra crente no hall de amizade. Aí vai falar o que está acontecendo contigo e leva a pedrada lá. Por que você não começa a fazer amigos com as novas percepções da graça e do evangelho que você está alcançando? Para que quando os amigos da religião faltem, você já esteja cheio de amigos que abracem você nos tabernáculos do amor fraterno. Está bom gente boa? E não esqueçam da Vem VTV. Clica aí no Tribuí, porque o Braulio vai explicar. Só clica lá, fecha de novo, um, dois e... Fechou, olha lá, olha o tamanho do... Olha aí o botão. É um botãozinho. Clique, vai. Clique. Está lá, ó. Banco do Brasil, Banco Santander, as contas aí da Eld, da Prolox. Gira a mãozinha e acompanha o Braulio, por favor. Vai lá, mãozinha. Vai lá, mãozinha. Muito obrigado. Dá a mãozinha para nós aí. Isso. Tem CNPJ, se quiser fazer DOC, tá bom? Não for do Santander nem do Brasil. Está tudo mastigadíssimo aí. Cartão de crédito, cara. Você pode fazer sua doação em cartão de crédito. Olha, Visa e Master. Visa Eletron pode fazer também. Está tudo certo. Visa Eletron já debita diretamente na tua conta. O PagSeguro tem gente que faz, usa muito esse serviço. Precisa a gente fazer compras. Então, para fazer doações também, ok? O PayPal, para quem mora fora, tem o Visumaster e o America Express, se você quiser fazer sua doação morando fora do Brasil, ok? E esse aí, ó, é para você imprimir o seu boletinho com código de barra, se você quiser fazer uma doação via boleto bancário. Cara, é muito moleza. É muito fácil. É muito fácil, tá bom? Pode ir na lotérica e o banco agora que sai de greve, né? Pode ir no banco ou então no home. Está tudo certo. Tudo certo. Com a graça de Deus. Gente boa. Não tendo mais nada a acrescentar. Por hoje, eu desejo que todos sejam muito felizes, que divulguem o Evangelho com as suas vidas e vivam-no para o bem dos seus próprios seres. Que Deus nos abençoe a todos. Bye, bye, planeta Terra. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. 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 Vem me vê TV.